Me deseje um monte Fico a te esperar Coração bate mais forte Sinto falta dos teus toques O teu corpo ao me esquentar O teu cheiro me excita Tua boca me cala Me sufoca com teus beijos Em mata de desejo Faz o corpo arrepiar Chega meu amor Vem correndo me aquecer E na loucura da paixão Só vai dar eu e você Nessa cama só nós dois Entregando no delírio do prazer Chega meu amor Vem correndo me aquecer E na loucura da paixão Só vai dar eu e você Nessa cama só nós dois Entregando no delírio do prazer Magnífico Um desejo e um amante Fico a te esperar Coração bate mais forte Sinto falta dos teus toques O teu corpo ao me esquentar O teu cheiro me excita Tua boca me cala Me sufoca com teus beijos Me mata de desejo Faz o corpo arrepiar Chega meu amor Chega meu amor Vem correndo me aquecer E na loucura da paixão Só vai dar eu e você Nessa cama só nós dois Entregando no delírio do prazer Chega meu amor Vem correndo me aquecer E na loucura da paixão Só vai dar eu e você Nessa cama só nós dois Entregando no delírio do prazer Música 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 Música